E aí galera, seja bem vindo aqui no meu canal Vou fazer hoje aqui um vídeo aqui do caminhão de bombeiro Nós vai dar um rolêzinho aqui com o caminhão de bombeiro Hoje o vídeo eu acho que vai ser um pouco pequeno Que já tá quase escurecendo, parece que vai dar uma chuva também Então agora, bora dar um rolêzinho massa aqui com o caminhão de bombeiro Bora lá? Então vambora! Então galera, só lembrando aí galera do Youtube Vocês aí que tão gostando aí do meu vídeo aí, por favor galera Deixa um like aí pra ajudar o meu canal Que vocês sabem, eu já disse aí em outros vídeos Teria antes de me deixar o like Meu canal no Youtube vai ser derrubado galera Bora continuar nosso rolê com o caminhão de bombeiro aqui galera Fica na frente cachorro Tô fazendo aqui um rolê massa aqui Agora meu, vai passando até um carro ali ó Olha ali ó, vai passando um carro ali Agora continuar aqui o vídeo aqui galera Então, vamos lá Gafão, os homens de bombeiro aqui estão passando nele, tem que ter respeito. Tá galera, vou pedir aqui de novo, por favor galera, deixa um like aí para ajudar o meu canal crescendo, vocês aí que estão vendo o meu vídeo aí, deixa um like aí para o meu canal crescendo e tudo, beleza? Porque vocês deixam lá, vocês me deixam muito feliz e muito agradecido, muito grato também. Aí vocês ficam por dentro das novidades aqui ó, que vai sair mais vídeo do caminhão de bombeiro também galera. Beleza? E da equipe aqui de construção, equipe de construção aqui que ainda vou fazer o vídeo. Deu certo que eu faço amanhã para vocês aí, beleza? E aí 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 Então galera, se você estiver gostando desse vídeo, por favor deixa o like e se inscreva no meu canal, um like vai me ajudar muito, viu galera? Pra vocês aí ficarem por dentro aí E dos meus vídeos Então galera, bora aí Já vou Fizer aqui a subida aqui Com o caminhão de bombeiro aqui, beleza Subida não, vamos encostar mesmo Por aqui acima Então galera, se vocês gostaram desse vídeo aqui Eu peço por favor Deixa um like aí, se inscreva no meu canal Que é um like, vai me ajudar muito Se não, se não deixar uma curtida aí Do meu vídeo aí O Youtube vai derrubar o meu canal aí, beleza Em breve vai ter mais vídeo Do caminhão de bombeiro Da equipe de construção Que eu prometi pra vocês, amanhã eu vou trazer Aqui, beleza E também vou trazer aí o avião Que eu falei pra vocês No vídeo anterior aí, beleza Então obrigado Obrigado galera Deixa um like aí